Para que serve o cloreto de magnésio? O magnésio é um mineral muito importante para muitos sistemas do corpo, especialmente os músculos e nervos. O cloreto de magnésio é usado principalmente para complementar a ingestão de magnésio na dieta. Além disso, o magnésio é um mineral vital para a saúde humana. É responsável por mais de 300 reações bioquímicas no corpo, incluindo a regulação do açúcar no sangue, pressão arterial e função muscular e nervosa. Também é essencial para a produção de proteínas, minerais, ósseos e DNA. A deficiência de magnésio é frequentemente subclínica, ou seja, sem sintomas óbvios, e pode se manifestar com sintomas generalizados ou inespecíficos, como fadiga, moleza, fasciculações, que são espasmos involuntários, e até mesmo batimentos cardíacos irregulares, que é a arritmia. Os suplementos de cloreto de magnésio podem ajudar a superar, ou pelo menos mitigar, a deficiência de magnésio, e, ao fazer isso, melhorar a saúde e a função fisiológica. O cloreto de magnésio é uma boa opção de suplemento? Os sais de magnésio, como o cloreto de magnésio, são mais capazes de corrigir deficiências de magnésio, porque podem ser dissolvidos em água. Comparado às formas menos solúveis de magnésio, o cloreto de magnésio é absorvido quase completamente no intestino, aumentando sua biodisponibilidade no sangue. Conheça 7 benefícios do cloreto de magnésio. Dentre a infinidade de benefícios encontrados na ingestão de cloreto de magnésio, os principais são Aumento de energia, ajudando a converter alguns nutrientes dos alimentos em energia. Formação de proteínas, ajudando a criar proteínas a partir de aminoácidos. Manutenção de genes, ajudando a criar e reparar DNA e RNA. Movimentos musculares, fazendo parte da contração e relaxamento dos músculos. Regulação do sistema nervoso, ajudando a regular os neurotransmissores que enviam mensagens por todo o cérebro e sistema nervoso. Pode melhorar o humor, o qual o magnésio desempenha um papel crítico na função do humor e no cérebro. Melhora dos sintomas da TPM, onde o magnésio também está associado a melhorias no humor feminino durante o período pré-menstrual. Legal, né? Se você gosta de conteúdos como esse, curta esse vídeo e seja assinante do nosso canal. O cloreto de magnésio é um suplemento seguro, no entanto, recomenda-se consultar um médico ou nutricionista para avaliar o caso de cada indivíduo específico, especialmente acerca da dosagem ideal. Zona Serialista Online, um clique saudável e econômico.